para receber mais membros e a gente fazer o equilíbrio do debate e a provocação e a necessidade de denúncias para que o município possa crescer, que as pessoas possam ser representadas num sentimento ainda maior de que a gente possa conduzir esses trabalhos de alguma forma, possibilidade, muito pequeno expediente nesse sentido. Senhor presidente, mesa de diretora, senhores ganhadores, parceira da comunidade e pensa, Senhor presidente, eu vou utilizar esse pequeno expediente já fazendo uma despedida nesta casa. O líder, ele é o viajante à terra. O líder, ele não tem apego a cargo. O líder, ele não tem apego à cadeira. O líder, ele está sempre a serviço. E eu sempre estive, e vou continuar, a serviço da população ilhense. Quando eu cheguei nesta casa, eu estabeleci o Ilhéus em Debate. O Ilhéus em Debate é olhando 15 anos passado e olhando 15 anos para frente. E a gente pode perceber nesta avaliação que a cidade realmente precisa de uma liderança. Uma liderança com visão. Não é uma liderança que fique apenas dizendo amém, amém, amém e de joelho perante os poderosos, perante as maiores, perante as autoridades. O líder, ele tem posição. O líder, ele não tem que ser um puxa-saco. Ele tem que ser um servidor. E o servidor, ele serve. Ele serve o grupo. Eu quero aqui agradecer, durante o tempo que eu tive aqui nesta casa, pela grande companhia aí do nosso presidente, o César Porto, também o prazer de estar aqui nesta casa, junto com o Fabrício, junto também com o meu empresário vereador Luiz Garfunda. Foi também bom estar junto com o vereador Ivo, também ali o nosso vereador, o Gil Gomes. Também o Gilmar Sodré, cada um com a sua posição, mas a gente respeita todos. Também o vereador Nel, está chegando nesta casa, eu não convivei por muito tempo, mas também o vereador Aldemir, o vereador Abraão. Está ali também o meu grande vereador Tadeu. Aqui, uma crise, também o vereador Ivo, foi também um prazer estar junto aqui com o vereador Meuquilo, o Pastor Matos e também, eu esqueci aqui o nome do meu amigo, o vereador, por favor, Nerival. Então, foi um prazer. A gente sai dessa casa com a consciência do dever cumprido. A gente sai dessa casa... Pode dar continuidade, vereador? Dá continuidade, abate no seu 10 minutos. Ok. A gente sai dessa casa com a consciência do dever cumprido. O líder, ele é como uma estrela. Ele brilha e como também tem o líder cometa. O líder, o cometa que passa de 10 em 10 anos. Eu passei aqui nesta casa. Eu não pertenço aqui a esta casa, como também nenhum dos senhores vereadores pertence. Nós estamos aqui passando uma chuva e todos nós passaremos. E eu pretendo continuar com o debate, ele é aos 500 anos, tanto nesta casa quanto fora. Porque eu sou líder, eu venho da iniciativa privada, vou continuar atuando na iniciativa privada. O meu papel, ele será cumprido tanto nesta casa quanto fora dela. E eu tenho a consciência dessa pequena passagem aqui. Eu deixei, além de diversas indicações, deixei também o pedido da terceira ponte para Ilhéus. Está aqui o papel já enviado pelo governador Rui Costa. Essa terceira ponte, ela ligará o Nelson Costa, o Teotônio Vilela, cortando assim, acabando com o trânsito caótico da cidade, como nas cidades grandes existe a questão de não ter o trânsito pesado por dentro da cidade, e sim cortando por fora dela. Então, a partir do momento que construir essa terceira ponte, toda e qualquer trânsito pesado ou não, ele passará lá pelo Trevo, lá do Iguape, o entroncamento no Teotônio Vilela e outro no Banco da Vitória, e também ele seguirá pela ponte Teotônio Vilela, saindo do Nelson Costa e desafogando todo o trânsito da cidade. Um outro tema que também foi levantado aqui, e também o governador Rui Costa apontou, foi o taponamento do canal de esgoto no Malhado. A indicação também está aqui, eu pretendo deixar nessa casa. Nós também deixamos aqui a construção do anel viário do Banco da Vitória e do Teotônio Vilela, onde fará esta ligação. E também deixamos também aqui a indicação de uma ETE, é uma estação de tratamento de esgoto no bairro do Iguape e adjacências. Então, senhor presidente, no grande expediente eu volto e falo um pouco mais sobre alguns temas. Ok, vereador. Tempo regimental de três minutos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, facelas da sociedade, encontro alegre nesta tarde por ter ciência que foi enviado aqui o projeto de lei que tem o objetivo da regulamentação do Fundo da Criança e do Adolescente. Queremos parabenizar o executivo, o prefeito Mário Alexandre, por ter atendido as nossas indicações, minha indicação, indicação do vereador Macris e outros vereadores que assim fizeram várias indicações. É uma luta de mais de anos em torno deste fundo, e graças a Deus a ciência que chegou aqui e será encaminhado às comissões para apreciação. E eu creio que com isso teremos como estar agilizando e podendo desenvolver. É um valor que tem retido de quase meio milhão ali na conta do fundo e através dessa regulamentação a qual pode receber doações e é uma forma pela qual está agilizando para que as instituições não governamentais, para que o terceiro setor possa estar recebendo recurso e assim dando apoio e amparando as nossas crianças e aos nossos adolescentes. Eu fico assim regozijado porque não foi um trabalho fácil chegar até aqui esta lei, muitas lutas, muita dificuldade, muitos embates, mas contudo, a gente vê-se concretizando, chegando a esta casa, uma lei que havia sido dado como inconstitucional, por erro de iniciativa, mas que nesse momento chega pela via correta pelo Executivo e com certeza estará consolidando aquilo que todos nós ansiamos, que é o bem das nossas crianças e os bens dos nossos adolescentes. Obrigado, Sr. Presidente. Ok, vereador. Pelo tempo regimental de três minutos, Paulo Meiquilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, parceiro da comunidade. E boa tarde a quem está aqui nessa sala. Boa tarde a todo mundo. Presidente, desde já, eu quero agradecer ao prefeito Mário Alexandre para ter olhado por aquele bairro carente, um bairro que vem sofrendo há 33 anos e nós fizemos uma parceria com o prefeito Mário Alexandre e ele garantiu em passar o assalto naquele bairro e já vem acontecendo que ontem as máquinas chegaram naquele bairro e vem fazendo aquele trabalho que o povo vem esperando há 33 anos. Um bairro carente, que o pessoal, quando chove, só pisa em lama. Um bairro abandonado há 33 anos pelo prefeito que entra e sai. nunca foi olhado e o prefeito Mário Alexandre, com a humildade que ele tem, me garantiu que eu, como vereador do primeiro mandato, sempre venho aprovando os projetos daqui nesse bairro, falou, Meiquilo, nós vamos assaltar aquele bairro, tirar aquele pessoal da lama. E ontem, já começou aquele assalto naquele bairro. As máquinas estão trabalhando e o povo agradece porque o povo é um povo sofrido e nós, eu que fui eleito dentro dessa cidade, tive muito voto naquele bairro, eu fico muito contente ver aquele bairro todo assaltado. Porque eu tenho umas duas casinhas naquele bairro e sempre vai valorizar muito mais, não só a minha, como as casas de todo mundo que estão ali presentes. Então, eu fico muito alegre e agradeço ao prefeito Mário Alexandre que ele está no caminho certo, olhando para aqueles bairros, todos os bairros da cidade humilde que vêm se ofendo. Nossa Senhora da Vitória é um bairro que tem 33 anos e esquecido com o poder público aí. Entra prefeito e sai prefeito e nunca olhou por aquele bairro. Então, desde já, eu com dois anos e meio, já consegui com o deputado federal, o Durico, um trator está lá naquela comunidade do Rio de Janeiro, o trator trabalhando com aquela comunidade carente. E agora, eu fico muito feliz em ver aquele bairro todo assaltado ali, sabendo que eu pedi, eu vim pedindo e fazendo requerimento e o prefeito me ouviu. E nós estamos, aquele bairro está todo mundo feliz. porque é um bairro que vem há 33 anos, pessoal, 33 anos, não é 33 dias, sofrendo. Só havia lama e poeira. E hoje, um bairro realizado, todo assaltado, o pessoal tem que agradecer ao vereador e ao prefeito Meikino que está no poder e olhou para aquele bairro. Porque não é fácil não conseguir a vitória. Nós que estamos... Ok, vereador. No tempo de 10 minutos, você se explana.